Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, você já adquiriu o seu Dor de Amor e tem jeito! Nas grandes livrarias próximas a você, você encontra e também na descrição do vídeo tem os links das livrarias que vendem online. Dor de Amor tem jeito! Então, vamos ao e-mail dele, que diz assim... Olá, André! Pode me chamar de Alisson. Ok! Então, chamaremos você de Alisson. Há algum tempo, ando acompanhando o canal Ponto de Vista, o que tem me ajudado muito. Suas palavras são inspiradoras e me trazem paz. Muito obrigado, viu? Já ouvi bastante de problemas semelhantes aos meus, mas que obviamente se diferem por alguns aspectos. Vivi momentos emocionantes e ruins com uma garota da mesma idade, 18 anos. Conhecia há um ano e oito meses, no terceiro ano do ensino médio, e ficamos amigos. Rapidamente me apaixonei e recebi um não. Nos afastamos por um período de meio ano e voltamos a nos relacionar bem no início de 2014. Indo para esse ano, pois acredito que os fatos mais recentes são os mais importantes, voltamos com a amizade e nosso contato foi se estreitando pouco a pouco. Tudo como antes. Chegou um ponto em que parecíamos dois apaixonados. Não sabia se eu estava confundindo as coisas e, quando novamente dei uma investida, recebi outro não. Detalhe, ela aparentava compartilhar esse amor. Como não fui correspondido e não queria mais me ver preso a uma pessoa, pedi um espaço-tempo entre nós até que eu tenha maturidade suficiente para entendê-la apenas como amiga. Fez bem você. Primeira investida, recebe não. Depois parece que está compartilhando do mesmo amor, tal, não sei o que, ou seja, que é correspondido. Outra investida, recebe outro não. Bom, então, mas o sentimento está em mim. Então eu peço um espaço-tempo para que eu possa enxergá-la só como amiga. Está corretíssimo você. Ela aceitou a minha ideia. Ficamos dois meses com apenas oi e tchau. E quando eu comecei a me envolver com outra garota, que é colega de trabalho dela, procurei-a e disse que podemos ser apenas bons amigos. Ela é uma mulher muito boa, vale a pena manter um contato. Disse que encontrei outra pessoa e que estava me sentindo bem, embora fosse apenas em um estágio inicial de relacionamento. Olha, eu estou duvidando desse seu bom propósito ao procurá-la. Eu acho que você quis despertar, na verdade, ciúminho. O que me pegou de surpresa foi a reação. Ela disse que gosta de mim, que sentiu muito minha falta e que precisa de um tempo para se sentir confortável para um relacionamento comigo, tímida e inexperiente, segundo a mesma. Ela pediu para que eu a esperasse. Ela ainda quis saber informações sobre a outra. Eu acho que fui bobo, pois falei que aguardaria esse tempo que ela precisa e deixaria a outra garota de lado. Só não entendo o que a fez mudar de opinião sobre nós assim de repente. Talvez seja o fato das pessoas valorizar quando perdem. Eu sinceramente não sei se devo esperá-la, até porque essa espera não tem data ou hora e não quero me prender a ninguém. É, você não quer se prender a ninguém. Já tinha esse propósito antes de não ficar preso a alguém. Porém, não é? Assim que encontrou alguém, foi lá falar para ela. Ah, agora a gente pode ser amigo para querer contar que estava com alguém. Então, quer dizer, a gente entra em contradição, né? Gosto muito dela, ela é encantadora, inteligente, bondosa, mas não sei se devo continuar. Aliás, um ano e oito meses tentando a mesma pessoa é muita coisa. E será mesmo que ela gosta de mim? E aí o e-mail termina assim. Meu querido, não tem como eu saber se ela gosta de você. Isso aí não tem como eu falar por ela. Agora, eu vou te dizer uma coisa. As pessoas podem ser tímidas, podem ser inexperientes. Porém, quando a gente de fato gosta, a gente pode ter timidez, evidentemente. Porém, a timidez não nos impede de começar um relacionamento quando a gente gosta da outra pessoa. E a gente então quer estar ao lado da outra pessoa. E, claro, inexperientes. Então, eu vou querer o quê? Eu vou querer primeiro ter experiências amorosas para depois eu me envolver com você. Se é você que eu gosto. Então, óbvio, eu sou inexperiente porque nunca me relacionei. E só porque uma hora eu vou ter que me relacionar. E eu quero me relacionar com uma pessoa que eu gosto. Não é verdade? Ou eu vou me relacionar com um monte de gente. Ah, não. Olha, eu gosto de você, mas como eu tenho inexperiência, então eu vou me relacionar com um monte primeiro. Uhul! Uhul! Vou ser adepta da peixe. Vou me relacionar... Oi, dinário, cachorro. Vou me relacionar com um monte de gente primeiro. Depois que eu tiver mais experiência, eu volto com você. Não. Não faz sentido. Não tem sentido isso. Não tem lógica. Esse tipo de raciocínio. Então, quando as pessoas gostam, elas querem estar ao lado das outras. Do ser amado. Se eu gosto, eu quero estar ao lado da pessoa amada. Aqui, quando eu digo pessoa amada, não é no sentido de que eu tenho amor para você. Pessoa amada no sentido de eu gosto. Então, eu quero estar ao lado do ser amado. Ainda que eu tenha timidez e ainda que eu seja inexperiente. Sim, evidentemente. Agora, invisto uma vez? Não. Invisto duas? Não. Aí, eu não quero estar preso a ninguém. Chego e falo, ó. Não quero ficar, porque, né? Melhor, então, dar um espaço-tempo, até eu te enxergar como amiga. Ah, não. Ok, você tem razão. Ela permite. A gente fica só com oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Agora que você segue, ou seja, porque você não quer estar preso a ninguém, você segue, encontra alguém, aí você vai lá falar para ela. Não parece que quer fazer joguinho? Para mim, é que eu quero fazer joguinho. Eu quero ver se ela, né? Eu vou falar para ela que agora eu estou de boa, que na verdade eu estou com alguém, porque na verdade eu quero dar um checkmate. De maneira velada, mas quero dar um checkmate. E aí, então, é quando ela fala, ah, eu gosto de você. Então, será que ela gosta mesmo de mim? Gosta, ou está se sentindo pressionada, ou é ego, ferido. Mas ainda assim pede tempo. Fala que gosta, mas ainda assim pede tempo. Fala que sente a falta, mas ainda assim pede tempo. Então, na verdade, gosta, ou na verdade se sentiu trocada, e o ego falou mais alto. Nossa, o sentimento que ele tinha por mim, agora vai ter por outra? Ai, não. Eu não digo que a pessoa fale isso por maldade, por pura maldade. Oh, eu sou fria e calculista, e vou fazer com que ele permaneça ao meu lado, porque eu não quero deixar que ele vá. Porém, às vezes as pessoas agem não por pura maldade, mas simplesmente porque o ego delas está falando mais alto. E eu não quero deixar ir uma pessoa que tinha um sentimento por mim. Apesar de eu não ter o mesmo sentimento pela pessoa. Eu não quero, eu quero que a pessoa continue tendo esse sentimento por mim. Aí entra aquela questão de competição, a competitividade. Nós somos competitivos. Eu vou deixar que outra leve o amor que ele tem por mim, agora ele vai ter por outra. Tá entendendo como é complicado tudo isso? E você, por sua vez, colocou a outra de escanteio, né? E deu, mesmo não querendo se prender a alguém, voltou, feriu o seu próprio princípio, e voltou a ficar na espera dela. A hora que ela quiser. Não tem data, não tem... É, eu fico aqui esperando, né? Mostrando que eu ainda gosto, e que eu estou esperando que ela decida por mim. Vale a pena? E aí? Ou vale a pena a gente se posicionar diante de tudo isso? Diante daquele princípio que eu tenho, eu não quero me prender a alguém, eu quero seguir. E pra eu seguir, quais são as ações que eu tenho que fazer? Entende? Não sou eu que vou falar o que você tem que fazer ou não. É, diante de tudo isso, eu levanto as reflexões, e aí a gente é que toma a decisão. Afinal de contas, é a nossa vida. E eu não posso decidir por ninguém. Não é verdade? Um beijo a você, meu querido. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração, e é claro, um forte abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto